Música Se você é iniciante na costura e tá de saco cheio daqueles vídeos super difíceis, daquele monte de rapisco de modelagem Ou porque você não sabe, ou porque você não tem tempo, ou porque você não gosta, não sabe aí que esse vídeo é pra você Bem vindos ao nosso novo quadro aqui no canal chamado Receitas da Daisy E pra isso eu preciso me preparar e colocar o meu uniforme oficial Agora sim eu tô pronta pra iniciar o vídeo de hoje Então como eu falei, eu pensei em todos os detalhes pra que você que é iniciante, que não gosta, que não tem muita prática Ou que não sabe nada de modelagem, possa desenvolver seu modelo de roupa de forma prática e descomplicada Pra esse modelo você vai precisar de um método de tecido da sua preferência Eu utilizei o veludo molhado, esse chegou lá da Metropolitan Fashion Pra esse modelo você pode utilizar outros tecidos que tenham um bom caimento Pra isso eu vou deixar dicas de outros tecidos que você pode substituir lá no blog modemotes.com O link tá aqui abaixo do vídeo Lá também vou deixar dicas pra metragem ideal de acordo com cada comprimento que você desejar Além do tecido que é o ingrediente principal da nossa receita Você também vai precisar de alguns itens auxiliares O primeiro deles é a tesoura, que a gente vai cortar o tecido Lápis, caneta ou giz de alfaiate pra marcar o tecido Fita métrica pra conferir as suas medidas Nós também vamos utilizar a máquina de costura Pra esse tecido que tem um pouco de elasticidade Eu usei a Ultralock da Singer que faz o trabalho do Overlock Mas você pode utilizar qualquer modelo de máquina doméstica Usando ponto zigue-zague ou ponto flexível caso a sua máquina ofereça esse recurso Com todos os ingredientes em mãos, vamos agora pro modo de preparo Eu peguei uma camiseta preta básica de alcinha Essas bem simplesinhas pra me servir de modelo Eu marquei a altura que eu quero a parte de cima do meu vestido E dobrei dessa forma pra diminuir o comprimento Depois dobrei ao meio pra gente trabalhar na metade da peça Como eu falei, eu vou usar um tecido de veludo molhado Tem um pouquinho de elasticidade, mas você pode usar outros tecidos Eu vou dobrar ele de forma que a elasticidade fique na minha largura Tá? Então você vai ver o lado que estica o seu tecido Pra ficar na posição da largura da sua peça Então eu ajeitei ali a minha blusinha Coloquei na dobra do tecido E vou cortar deixando um centímetro de margem de costura Cortei duas peças pra frente Pra ficar forradinho E ali eu desci um pouco no decote Bem no olhômetro mesmo, pra deixar um pouquinho mais baixo Com a peça da frente cortada Eu vou tirar como base Pra cortar a peça de trás E eu medi ali a minha lateral Porque tem que bater com a lateral das costas E bem a mão livre Eu vim descendo até encontrar A dobra do tecido Pra poder fazer a parte das costas Essa peça eu também cortei duas vezes, tá? Como eu falei, eu tenho aqui um tecido barrado Então eu vou colocar essas listrinhas aqui Pra ser o meu comprimento Se você tiver um tecido comum sem ser barrado Você vai dobrar normal No comprimento do seu tecido Depois eu dobrei ao meio de novo no comprimento Só pra acertar ali e tirar aquela sobra de tecido da lateral Aqui meu comprimento tá muito grande Então eu tirei cerca de 10 cm ali da parte de cima E é só você ajustar mesmo o tamanho do comprimento da saia que você quer Tá? Aqui eu vou ter duas peças Que é frente e costas Eu tenho um retângulo bem grandão Depois que eu franzi Eu vi que ficou com muito volume Vocês vão ver que depois eu vou ajustar Então eu só fechei as duas laterais E franzi a parte da cintura Cortei uma tira de mais ou menos 4 cm de largura Pra poder ser as minhas duas alças Bem no olhômetro mesmo Eu deixei elas bem grandinhas Pra poder amarrar no pescoço Mas você pode medir certinho Pra poder prender na parte de trás Costurei essas alças direito com direito No comprimento E depois eu revirei Posicionei as alças no lugar certo ali na parte da frente da minha peça Prendendo com o alfinete Depois eu vim com o forro e coloquei por cima E aí minhas alças ficou entre as duas peças da frente E vou costurar nas duas cavas E também no decote Depois é só revirar E a minha alcinha tá embutida dessa forma aqui A peça de trás eu coloquei direito com direito E fechei na parte de cima Vou abrir E vou pegar minha peça da frente Vou abrir também Porque assim eu vou conseguir fechar as laterais abertas Então eu costurei nas laterais E agora aqui na saia Eu fechei as duas laterais E fiz o franzido como eu havia comentado Sendo que ela tinha ficado muito larga Então ela tava assim Um retângulo bem grandão Eu só dei uma afunilada na cintura Tirei o excesso um pouquinho das laterais Tá? Mas foi bem a olho Não teve medida não Então eu tenho aqui a minha peça de cima Vou alinhar a cintura com cintura E vou jogar minha saia por cima da blusa dessa forma aqui Vou fechar todo o contorno Eu poderia finalizar a minha peça aqui Mas eu quero deixar minha cintura bem mais ajustadinha Então eu peguei um pedacinho de elástico Tirei, deixei ele um pouquinho menor do que a roda da cintura E vou costurar ali no avesso Tô prendendo no overlock mesmo Mas você também pode prender na reta É só costurar esticando Pra tensionar o elástico na peça Depois disso o meu modelo tá finalizado Aqui eu não fiz a bainha Porque esse veludo não enrola Mas se você quiser pode fazer uma bainha viradinha A proposta é um vestido simples Muito fácil e rápido de fazer Porém que tem um lindo caimento Eu optei por um modelo de alcinha Mas você pode fazer as suas adaptações Colocando um decote mais alto Mudando o modelo do decote O tipo de saia você também pode mudar Eu optei por um modelo simples, franzido Mas você pode colocar preguinhas Pode fazer uma saia reta Colocar um short Colocar uma calça E fazer as suas adaptações De acordo com o seu tipo físico E o seu gosto E esse foi o resultado da nossa receitinha de hoje Me conta o que você achou Desse novo quadro, desse formato de vídeo Lá no blog modernmods.com Eu vou deixar fotos detalhadas Do nosso modelo de hoje E eu espero você lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau